Olha, no site do Bom Dia é destaque, um pedestre hoje de manhã foi atropelado no bairro Três Vendas. O fato aconteceu aí nessa manhã, quando o homem cruzava uma faixa de pedestres lá na rua Júlio Trombini, no bairro Três Vendas. O acidente ocorreu por volta às 8h20 da manhã. A vítima foi levada para atendimento médico e sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com informações colhidas lá no local, pela diretoria de trânsito, um GM Celta com placas de Erechim transitava pela Avenida José Oscar Salazar no sentido bairro Centro. E ao cruzar a rotatória para entrar na rua Júlio Trombini, acelerou para evitar ser atingido por um caminhão. Mas que também é que Erechim que trafegava a Avenida Calda Júnior no sentido centro-bairro. Momento que acabou atropelando o pedestre, hein? A vítima foi encaminhada para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha pela Ambulância Cidadã, onde foi solicitada a presença da Brigada Militar para fazer o registro da ocorrência. Tá aí então, né minha gente? Vale aquela máxima. Ao chegar na rótula, espere, tenha paciência, tenha calma, viu? Aqui em Erechim funciona assim, o primeiro que chega na rótula é o que tem preferência, tá? Então assim, tanto o motorista do carro ou do motorista de caminhão tem que ir com calma aí para ver o que é a melhor opção. Não adianta acelerar, às vezes se tiver que parar ali no meio da rótula, né? Dá o sinal e para, mas olha, situação aqui, acidente de trânsito, graças a Deus não aconteceu nada com o pedestre aqui em Erechim.